Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Um vídeo sobre o Mi A2 Meu, um aparelho que eu estava aguardando muito, muita gente, com certeza, estava esperando por ele Porque o Mi A1, ano passado, foi um dos aparelhos mais vendidos da Xiaomi E esse ano, com certeza, o Mi A2 pode seguir a carreira porque está com ótimas especificações E aí tem cores muito bonitas, configurações ótimas e um preço camarada Meu, é um aparelho sensacional, vamos tirar ele logo da caixa para eu mostrar para vocês Esse vídeo já vai ser unboxing com primeiras expressões Então eu já não quero te tirar seu like e comentar aí o que você quer saber sobre ele Vamos tirar ele aqui da caixa Esse daqui é o na cor azul, a cor é muito, muito bonita Vamos dar uma olhada na caixa antes, mas é que não tem muito a ver, né? Aqui, o Mi A2, Android One, ele é tipo com Android puro Vamos ver o que ele vem aqui Ó, ele vem uma capinha aqui de silicone normal Vem aqui o adaptador e a chavinha Então se ele vem adaptador, ele não vai tentar dar para o fone de ouvido, né? Já sabemos disso Vem uma capinha aqui transparente de silicone Legal É muito bom a chave mandar capinha Ou todas as empresas que mandarem capinha, meu De parabéns Isso quebra um galho legal Aqui não tem mais nada Aqui a gente tem o aparelho Olha só que cor linda, meu Muito, muito bonito mesmo Gostei pra caramba dessa cor É o azul Obviamente, né? Ele tem aqui já o estilinho novo da Xiaomi As câmeras de lado Leitor de som digital Na outra lateral, botões de volume e botão power Aqui Na parte da frente a gente tem aqui A câmera frontal Não tem mais nada O leitor de som De pressão digital fica atrás E também não tem notch Sensacional A câmera frontal dele aqui É 20 megapixels A câmera frontal E a traseira é uma de 12 E uma de 20 Cara É umas câmeras Deve ser bem legal Ele tem aqui o Snapdragon 660 Então Pra custo-benefício Você não vai encontrar o Snapdragon 660 Por esse preço Ele vai bater de boa Muitos aparelhos que são vindo aqui no Brasil Que custam absurdamente mais do que ele Absurdamente não Mas custam bem mais que ele Por exemplo O Zenfone 5 O J8 Esses aparelhos São bem mais caros E ele consegue bater tranquilo Esses smartphones E ainda é bem bonito E quem começa a achar Me sabe que é um produto de muita qualidade E aqui em cima Tem o infravermelho também Isso é legal Pra quem Sei lá Gosta de usar como controle pra TV E tudo mais Na parte de baixo aqui Já temos entrada pra carregador tipo C E o alto-falante dele Beleza Vamos deixar o aparelho aqui de lado A gente já mexe nele Temos aqui o carregador USB tipo C E o nosso Adaptador de tomada aqui Que deve ter um carregamento rápido também Então vamos tirar a película dele aqui Ele tem 4 GB de memória RAM 64 GB de armazamento Já vem com o Android 8.1 A gente já sabe as câmeras dele também E um processador Digno de um intermediário desse Vamos tirar aqui o plástico de trás também Meu, com certeza ele é um smartphone muito bonito Vai chamar atenção Ainda mais nessa cor Claro, se você não gosta dessa cor Tem o preto, tem o dourado também Vamos colocar aqui a capinha Pra gente ver como é que fica nele Meu, um aparelho muito bonito Tanto com capinha como sem Eu gostei bastante Muito bonito Porque a gente está acostumado a pegar aparelhos Pelo menos os aparelhos que eu trouxe aqui Tipo o Honor 10 Um aparelho lindo também A parte de trás não é tipo de metal É de vidro Mas também é muito bonito assim Gostei pra caramba Vou deixar assim a capinha por enquanto E vamos ligar ele aqui pra gente testar Já liguei ele E meu, é um aparelho sensacional Ele vem praticamente sem nenhum aplicativo Eu instalei alguns aqui pra mostrar pra vocês Instalei um jogo Instalei o AnTuTu também Pra gente ver Pra testar Dei uma mexida nele Mas meu, aparelho sensacional Gostei pra caramba E ele é muito bonito Vocês vão ver que ele lembra O aparte de trás dele lembra um pouco o iPhone Um pouco o Google Pixel também Não sei porque ele apareceu aqui o Google Assistente Não sei, mas enfim Vamos então aqui pro aparelho Olha só Que aparelho Bonito Deixa eu abaixar um pouco o brilho Olha só O aparelho é bem bonito Olha os aplicativos que vem nele O AnTuTu Eu instalei Eu instalei aqui O CPU-Z Eu instalei aqui um jogo Ele vem bem limpo aqui Quase nada de aplicativos Eu instalei alguns Atualizei Os que não estavam atualizados Então ele vem quase nada de aplicativos A gaveta de aplicativo você arrasta aqui É realmente um aparelho muito bonito Muito mesmo Ele tem uma tela Full HD De quase 6 polegadas É uma tela muito legal Ele tem uma bateria de 3.010 mAh De qualquer hora Ó Vou tirar algumas fotos Pra mostrar pra vocês Pra gente testar a câmera Mas já disse que deve ser uma câmera bem legal Vou testar a câmera frontal Ele tem o modo retrato Tanto frontal quanto Na câmera traseira Mas a câmera frontal Você já sabe que é por software Vamos ver como que ele vai se comportar Acabei de tirar algumas fotos aqui E meu Tô impressionado com a qualidade da câmera Essa foto que vocês estão vendo É a foto que eu tirei no modo retrato Com a câmera traseira Eu segurei o celular assim E meu A qualidade é realmente incrível Muito, muito boa mesmo Gostei do contraste Dos tons de cores Me lembrou uma foto Que eu tirei com uma câmera Tipo, não de celular Mas ficou legal Ficou muito boa mesmo Pelo menos essa aqui no modo retrato Gostei demais É difícil eu ver um modo retrato Bom assim Ele desfocou bem pouco O meu braço Que tava realmente bem atrás Se eu tivesse tipo Com a postura Se eu tivesse mais reto assim Porque ele vai com certeza Desfocar o fundo Se eu fazer assim Minha mão vai desfocar Porque vai tá mais atrás E as outras fotos Também ficaram legais Eu gostei da câmera traseira Que meu Ela traz muita informação Numa imagem Muita mesmo E ao mesmo tempo Uma qualidade legal O balanço de branco As cores Eu achei boa Vocês estão vendo as imagens aí Eu quero que vocês comentem O modo retrato frontal Ele desfoca bastante o fundo Tipo, tem uns que desfocam Há pouco Mas ele desfoca bastante mesmo Ele deu Bem de leve Assim, uma errada Dando no meu cabelo Mas vocês podem ver Que o nível de detalhe E o contorno Do modo retrato Até o frontal Ficou legal pra caramba E dá pra você ajustar Dá pra você fazer Umas fotos bem legais Então, de câmera Meu Esse 62 está bom demais E você consegue achar ele Até menos de mil reais E logo vai tá Bem menos ainda Que o dólar tá um pouquinho alto Então, vocês vejam O preço Quanto vai tá Que o dólar tá subindo Descendo Então, a gente não vai saber Quanto tá O preço certo Mas eu vendo agora Eu achei um aqui Por menos de mil reais Então, tá bem em conta Eu vou deixar os links Aí na descrição também Que muita gente pergunta Onde você comprou Como você conseguiu Eu vou deixar os links Aí na descrição E aí, tem todas as cores também Você escolhe as melhores cores Já vem com capinha Mas eu posso deixar o link De outras capinhas também Se você quer uma preta Que é de outra cor Pra ficar mais legal Também vou deixar na descrição Vou abrir o Antutu Aqui pra vocês verem Eu já fiz o teste E ele tem uma pontuação Muito boa Ele fez aqui 125 mil pontos É uma pontuação Muito boa Ainda mais Com o aparelho intermediário Muito bom mesmo E como eu falei Ele tem um Snapdragon 660 Octa-core De 2.2 GHz É um smartphone que Meu, você vai rodar Todos os jogos que tem Hoje Disponível na Play Store Você vai rodar Tranquilamente Sem problema algum Ele vai te entregar Um bom desempenho Uma boa duração De bateria Você consumindo jogos A tela dele também É muito bonita Eu instalei aqui o Pub E ele roda de boa Eu já cheguei até a jogar Então eu não vou nem Abrir pra jogar pra vocês Mas vocês viram Que ele roda de boa Olha aqui Já iniciou pra começar o jogo E aí Meu, roda liso Liso mesmo Pode deixar o gráfico Aí no máximo Que ele vai Dar conta Tranquilo pra você Ó Ainda abre bem rápido O jogo Pra você jogar O leitor de impressão digital Dele também é bem rápido Pra configurar Quando eu iniciei ele Foi muito de boa Tipo, não teve nenhum erro Foi bem rápido Ó Vou desbloquear aqui Com o leitor digital Ó Vamos ver Ó Ele é bastante rápido Ó Desbloqueou Então o leitor de impressão digital Dele é bem rápido Eu vou testar mais ele Pra vocês E vou trazer aqui No canal também Gostei bastante Meu Sinceramente Gostei bastante do aparelho É um aparelho Com uma construção muito boa Todos sabem da Xiaomi Leitor de impressão digital Bom As câmeras São mais do que eu esperava São muito mais do que eu esperava O Mi A1 Tinha um conjunto de câmeras excelente Esse daqui tá melhor ainda Vocês viram as fotos Eu vou tirar mais Vou tentar fazer uns stories Também pra vocês Quem não me segue no Instagram Segue lá Que eu vou mostrar bem mais Do Mi A2 Comentei o que vocês querem Querem comparativo Alguma coisa Eu vou trazer também aqui no canal Não esquece o seu like Se inscrever E é isso aí galera Valeu E é isso aí